Então deixa eu colocar ele direto Rapaz, ele direto Da cidade do extraterrestre Craudinei Craudinei, Craudinei Meu Deus do céu, vocês viram que Tem um caboclo americano que tá oferecendo Não sei quantos milhões lá Pra ter a fita do ET de Varginha O ET desgraçado é de verdade? Ai, ai, ai Craudinei, direto da cidade do extraterrestre Fala, tio Chico E aí, Craudinei? Aqui é Craudinei de Varginha A cidade do extraterrestre E aí, tio Chico? É, Fih? Tá bom Tio Chico, hoje a minha pergunta é o seguinte Você acha Que nós, eu, você Eu tô com 43 anos já Minha barba branqueou inteira já Você tá velho O cabelo não branqueou tudo não Mas a barba já branqueou tudo já Você tá velho Você tá velho, Craudinei Mas você acha que nós vai ver ainda Um futuro É Uma concessionária com multimarcas Um livre mercado de motos no Brasil Você chegar numa concessionária Pra você ter lá Ronda e Amarra Bajad Royal Enfield TVS Nossa Todas as marcas Shinerai Imagina, tio Chico Será que nós Vai conseguir ver isso um dia ainda Ou isso É sonho Isso Provavelmente nunca vai acontecer Valeu, tio Chico Ó, Craudinei Um beijo, seu lindo Eu acredito que sim Eu tô com 45 E eu tô de boa Velho Eu acho que sim A gente vai A gente ainda vai Acompanhar Lojas multimarcas Aqui no Brasil A gente vai ver Uma mudança muito grande No mercado Até porque A gente vai ter Uma coisa chamada E-commerce De motocicletas Alguma empresa Vai chegar Aqui no Brasil Novamente A Voltes teve essa ideia Mas a Voltes também Queimou muito o mercado Né Mas alguma empresa Vai chegar aqui no Brasil Ou alguma empresa Que já está no Brasil A Yamaha Já começou a fazer isso Mas ela vai começar A vender motos Pela Pelo aplicativo Tá Não duvide E por exemplo Uma grande empresa Começar a avançar A Amazon Por exemplo Quando a Amazon Ela começar a Criar raízes Mais profundas Aqui no Brasil Ela vai começar A se Eu tô dando exemplo De algumas empresas Citando nomes mesmo A Amazon Ela vai poder Ter toda a logística Pra poder entregar Essas motocicletas Como já tem Nos Estados Unidos Nos Estados Unidos Você pode comprar Uma motocicleta Na caixa E receber em casa A moto já montada Então não duvidem Tá Existem muitas questões De legislação Por exemplo De evolução Se você Esse é um dos grandes problemas Né Quando você comprar Um veículo E a Volts Ela enfrentava Muito desse tipo De problema Tudo que você compra Na internet Você tem até X dias Pra devolver Então imagina Você comprar uma moto Você foi lá Tirou a moto da caixa Rodou Testou E aí você fala Não gostei Devolvo Então tem questões Legais A serem ajustadas Tem questões Logísticas E aí por isso Que eu falo Da Amazon Porque hoje A Amazon É que tem Um poderio Pra fazer isso Aqui no Brasil Mas a Amazon Ainda está Muito devagar Aqui no país Eu acredito Que no decorrer Das décadas Ou dos próximos anos A Amazon Ela tenha Uma penetração Maior No Brasil Que saia até O mercado livre Que tem Que tem uma força Grande aqui no país Mas quem tem Poder de fogo É a Amazon E Faça parceria Com marcas Que cá estão Por exemplo A Yamaha A Yamaha começou A vender Motos Pelo site Mas é uma venda Meio que de mentirinha Porque você vai lá No site E aí eles encaminham Você pra uma concessionária E aí na realidade A venda É feita Você passa o cartão De crédito Mas é uma coisa Muito incipiente ainda E não tão Redondinha Como hoje A gente pode comprar Um celular Uma Você pode comprar Absolutamente tudo Pelo aplicativo Mas veículos Ainda não E eu acredito Que sim Eu acredito Que sei lá 20, 30 anos A gente compre Veículos pela internet Ou em multimédia Lojas multimarcas Porque a partir do momento Que criar-se Uma situação dessa Abre margem Pra empresas Lojas Multimarcas Começar a vender Essas motos E a gente precisa Acabar com a lei Ferrari A lei Ferrari É uma lei Arcaica É uma lei Realmente Que atrapalha muito O mercado Mas É uma lei Que pode ser Realmente Finalizada Descontinuada Mas tudo depende Do mercado O mercado Ele tem que abrir E A gente está começando A ver Marcas chinesas Vindo pro Brasil Ou interessadas A vir pro Brasil Na realidade Vindo não Interessadas Marcas indianas A gente já está vendo Marca indiana Vindo pra cá Com vontade Bajard Bajard chegou TVS está vindo Isso é uma renovação Do mercado E essas marcas Que lá Dominam o mercado Elas estão entendendo Que o Brasil É um país Que é Gente Nosso mercado Ele é muito fechado Somente Honda e Yamaha Dominam Com 90% Então essas marcas Elas entendem Como isso aqui Uma grande Floresta Não explorada Então vamos lá Vamos capir Essa floresta E vamos chegar lá Entregando produto Com preço competitivo Então eu acredito Que sim É uma questão de tempo A Honda já sabe disso A Honda sabe A Yamaha não A Yamaha está Não se tocou nisso Mas em breve Vai se tocar Então sim Acredito que Lá 20 anos A gente comece a ver Isso acontecer Também uma revolução Tecnológica De você comprar A moto pelo celular E receber em casa É uma possibilidade Tchau Tchau